Fala galera, aqui é o Tom e hoje eu quero mostrar pra vocês um negócio bem legal, só que primeiramente estou aqui com algumas pessoas, se apresentem. Vai, o mais chique se apresenta antes, Monark. Não, velho, o mais chique, então tem que ser, nenhum de nós aqui é chique, a gente está ferrado, Edu. E aí, Edu aqui. Bem-vindos a mais um vídeo. E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Monark. Uau, agora não sei o que quer dizer. Boa, pessoal, daqui falou, Fulmonas. Fala aí, pessoal, aqui é o Monark Extreme. Esse aqui é um mod. Então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Como eu apresentar aqui direito, o Monark está aqui, o Edu, o Bertha, o Feromonas, o Master e o Fenextreme, tá? Acho que eu não esqueci o Leon não. E o Leon, não sei se eu falei. Ahn, então tá. Isso, é, deixa eu mostrar. Cara, o Monark é atentado, tem mod, olha só, bicho. Ahn, deixa eu trocar aqui. Essas são as coisas que adicionam no mod, tá? São aqui, minério de silicone, um microchip, um videogame, uma baqueta, amendoim com casca, extrator de látex vazio, extrator de látex cheio, barra de silicone, sementes de amendoim, látex e borracha. Então tá. Aí, só deixa eu mudar o, o tempo aqui. Tá, mudou. Nossa Senhora. Rapaz. Tá. Então vamos lá. Aqui, era pra ter uma coisa. Ah tá. Ai meu Deus, Monark que me mata. Isso aqui vai ficar aqui. Não, deixa eu ter aqui. Ahn. Mas que me mata, meu. Então tá. Eu não vou mostrar tudo pra quem domestica cada um, né? Então eu vou mostrar, ahn, só o Edu. Eu vou escolher aqui o Edu e o Monark, tá? E o Monark já quer me atacar aqui, mas eu vou mostrar como é que se domestica ele. Vou deixar o Edu aqui, o Leon, vou deixar o Leon. Aqui, os dois, tá? E... E... Vai pegar... Isso aqui. Aqui, isso aqui, aqui, aqui... Isso aqui, aqui, isso aqui, aqui. Isso aqui aqui. que é meio que uns... é, tá, vocês entenderam né, é meio que uns... não é os cara tá, os Youtubers, é, é um mod, entendeu, ahn, como é que se domestica o Edu, ahn, ai, tô nervoso, é, vamos começar aqui com o Monark, tá, ahn, primeiramente você vai ter que pegar, é, sementes normais, tá, quando você quebra aquele matinho, ahn, de trigo, no caso, aí você vai precisar de uma fornalha, deixa eu pegar uma fornalha aqui, e deixa eu pegar um carvãozinho também, ahn, botar aqui, aqui, aí você vai ter que torrar, é, essa semente, tá, aí tá torrando aqui, hum, tá indo né, deixa eu ver, ali tem uma manada de master, uns creeper aqui, acho que já torrou, tá, aqui ó, então tá, vem, é, sementes de amendoim, tá, aí você vai ter que plantar, deixa eu pegar aqui, pra não deixar tudo preparado, só alguns aqui, vou botar aqui, aí ó, agora eu vou plantar, tá, aí vai ficar essa semente aqui, aí pra, pra ser mais rápido pra vocês, só deixa eu pisar aqui, ahn, e deu isso, é, vou botar aqui, game mode 3, aí na hora que eu spotify isso, vai vir isso aqui, mas, vem três sementes, né, cê, cê, cê pode ter a sorte de ver semente, mas o principal é esse amendoim aqui, aí como você vai fazer a paçoca, deixa eu pegar, é, a craft table aqui, isso, hum, vou pegar ela aqui, como você vai fazer, você pega simplesmente isso, 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 e, uma paçoca, essa é a paçoca, ah, e agora, como é que se domestica o monarque, assim ó, deixa eu ver, ele tá vendo aqui, não vai dar porque, hum, ele tá com raio, tá, bom, agora esse aqui, deu, apareceu um, aí eu tenho que dar mais, mais um cado, marque, bum, chacalaca, pronto, quando eu também chequei ele, e ele tá se matando um outro, ah, tá, porque ele tá matando, ele me defende, entendeu, então é bom também pra fazer série, tá, eu vou, se eu pudesse eu fazer, eu não sei se eu vou fazer série, que eu achei bem legal isso, hum, isso aqui, no peito deles parece um microchip, não sei se já tinha isso, ele me segue também, né, hum, então, e quando matem eles, vocês repararam que eles dão essa barra de ouro, entendeu, hum, agora vamos pro Edu, vamos chegar até ali, no local, o Edu, Edu é o que, baterista, então, vamos, dar baquetas para ele, para domesticar lá, aqui tá ele, ele tá fugindo, hum, só lembrando também, que os outros é com videogame, tá, quer ver, ó, vou mostrar que tá aqui, ó, videogame, e só deixa eu mostrar também um negócio aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, é, vou dar um videogame pro leão aqui, ó, oito antemestres, tudo certo, mas, pega mais, mais videogames aqui, hum, e eles falam as trazes, as trazes deles, né, que eles costumam dizer, e se eu, ai meu Deus, tô todo perdido, tá, velho, tá, aqui, não tá, aqui, não tá, aqui, tem um, tá, aqui, e aí, pegar um cinco vezes, ou vendo, eu vou dar um videogame pro leão também, Pega maldito Pega venda Pega venda Pega venda Vou tentar dar pro Feromonas Boa pingu Estou as suas ordens E já que ele ta Ele tipo se espanar um aranha Pé dele ele corre Entendeu como se fosse Um Ancelote Correndo de um Creeper Ao contrário Ele corre E todo mundo sabe que o Feromonas não gosta de aranha Então ta bem legal esse mod Deixa eu fazer de novo aqui Então vamos pro próximo Que é o Edu Você vai precisar disso E como você faz isso Você vai precisar de 3 Então deixa eu pegar mais um Aqui Mais dois né Hum Aqui Aqui Ué Ué Ah tá Lembrei Assim ó Aí veio isso aqui Aí Desbloquei uma conquista também Hum Aí aqui veio isso que se chama Extrator de látex vazio Tá Aí como você faz pra tirar o látex Claro que é da árvore Você chega na árvore e aperta o botão direito Extrair o látex Tá Agora está Com látex Aí você chega aqui Vai ter que colocar isso E Essa tigela Tá Peguei Tá E volta depois pra você Tá Pra você usar de novo E então veio aqui uma tigela Com látex Aí como você usa Vai ter que vir aqui na fornalha E botar Isso aqui E Deixa eu pegar o carro De novo Tchau Botei aqui Vai queimar E vai vir o que Hum Vamos esperar aqui Pronto Deu borracha E vai voltar aqui De novo a tigela Hum Aí como você vai fazer a baqueta Agora é a parte mais simples Você tem que pegar Um pauzinho de novo Tá O pauzinho Esse aqui É Você coloca aqui E Limba Só que não Você tem que pegar mais um Deixa eu atrapalhar Ó Assim E Hum Três baquetas Aí você chega No Edu Que tá ali Provitário Tá Ó Uma Duas É Ele deu três né E aí Tudo bem Então Domesticamos o Edu Tá É Acho que era só isso mesmo Tá Que eu queria mostrar Hum Ficou Pra mim Foi um dos mods Bem Um dos melhores mods Que eu já vi Tá Porque além de dar trabalho É Ficou muito muito épico Mesmo Tá Ficou muito bacana Hum Então Pra terminar Hum Vou Mostrar o tom aqui Tá Hum E galera Se você gostou Desse vídeo Dá um 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 like Pra ajudar Se gostou mais ainda Um favorito E se você gostou mais Mais ainda Divulgue Hum É Pra ter É Tô espreguiçando aqui Pra ter outros Vídeos bem legais Pra vocês Tá É Olha Que legal Ó Eu tenho tipo uma gravatinha Hum Um Negocinho assim E uma Deixa eu coisar ele aqui Então galera Esse vídeo Está ficando por aqui Então Valeu Tchau 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 Tchau